Fala galera do EPI de Nara, iniciando mais um vídeozão aqui pra vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui do canal. Mano, faz mais de um ano que eu iniciei um vídeo aqui, viu? A última vez que eu iniciei um vídeo aqui eu tava entregando, fui entregar um escapamento esportivo pra um mano. Tem anos isso. Foi a última vez que eu gravei por aqui. Seguinte galera, tá vendo esse papelzinho aqui? Isso aqui são sugestões, são comentários de vídeos que vocês pedem aqui no canal. Vocês que comentam aí, o seu comentário pode sair no próximo vídeo, mano. Isso aqui são dúvidas da galera que sempre pede pra mim fazer um vídeo falando sobre tal assunto. E hoje vamos falar aí sobre a Titan 160 2022, mano. E se ela viesse com freio a disco e indicador de marcha, mano? Como seria essa transformação aí na CG 160 2022? O que mais impactaria nessa moto? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem, mano. Deixa muito comentário que eu quero mandar um salve aqui pro mano que comentou nesse vídeo. Que ele pediu pra mim trazer esse vídeo aqui no canal. Então deixa o seu like. Uma meta pro vídeo de hoje é de 500 likes, mano. E se inscreva, certo? Estamos rumos aí aos 50 mil seguidores, família. Isso mesmo. Então a sua inscrição é muito importante. Eu vou aguardar esse papelzinho aqui porque eu tô sentindo que ele vai voar, mano. Esse negócio aqui, o papel tá muito grosso, não vai segurar, não. A não ser que eu faça um trampozinho aqui, né? Ah, é a falta de exemplo no trânsito, né? Conversando e mexendo com câmera e falando, atenção zero, né? Deixa eu deixar aqui assim. Acho que não... Não, vai voar. Vai voar, rapaz. Já fiz quase a metade desses vídeos hoje aqui. Então vamos lá, né? O que mudaria aí na Titan 160 se ela viesse com freio a disco? A primeira coisa que mais impactaria aí seria na estética, tá? Coisas que deveria vir, mano. Vocês vão concordar comigo. Pisca de LED, tá? Da CB Twister ou da XRE300. São os mesmos. Tirasse esse farol convencional e colocasse farol de LED também. Atualizasse, né? Porque nisso aí a marra saiu na frente. É questão de tecnologia. Eu acho que a Honda, ela sobressai em conforto e a marra em tecnologia. É a minha opinião. Mano, tem hora que eu tô conversando sem tomar um copo de água. Eu tô com sede já. Então eu acho que a marra, ela investe muito em tecnologia e a Honda investe mais em conforto, mano. Então vamos lá. Pisca de LED, farol de LED e viesse com freio a disco na roda traseira também, mano. Eu acho que seria da hora demais se tivesse esses acréscimos aí. Ia auxiliar bastante. Porém, o que ia pesar bastante aí pra galera seria o preço, né, velho? Vamos combinar que o preço aí... Essa moto tá custando hoje, que hoje na data desse vídeo que tá sendo gravada, ela tá custando aí R$16.490. Teve comentário que eu já recebi, mano, falando que essa moto aí tá custando aí... Falando que essa moto aí tá custando já seus R$17.000, mano, em algumas regiões. E em alguns lugares aí, realmente, ela tá com pressão lá em cima, viu, velho? O que eu não concordo muito, né? Eu acho aí uma grande sobrecarga aí para o consumidor, mano. O preço dessas motos subindo bastante. Eu acho que ela deveria vir mais barata, consequentemente. Auxiliaria bastante aí. Auxiliaria ali bastante também. É questão de aumentar mais as vendas aí na Honda, né, velho? Eu acredito. Então deveria vir com o precinho mais barato, porque essas motos aí tá... Só por Deus, velho, tá muito cara. E custando esse preço aí de R$16.000 e tanto, não compensa muito, né? Então, assim... Deveria vir com frear disco na roda traseira. Aí a galera comenta, vai falar o seguinte... Ah, velho, mas é uma CG-160, não precisa frear disco na roda traseira, porque é uma CG-160. Mas eu acho que isso deveria ser opcional, mano. Assim como a Broise 160 vem com frear disco na roda traseira, eu achava da hora se a CG-160 também viesse. Entendeu? Então não tem essa de a CG-160, não precisa. A Broise é 160 e tem. Então é uma questão de opção. E todo mundo ficou esperando uma mudança drástica aí, né? Uma mudança grande. E a Honda, infelizmente, esse ano não surpreendeu. Então essas foram as coisas que eu achei aí. Não tô desmerecendo a categoria. Eu gostei muito da moto. A moto é boa. Só que não fui além das expectativas, né, mano? Daquilo que a gente esperava. Eu acho que todo mundo tava esperando uma coisa grande. Mas, infelizmente, não foi tudo aquilo que todo mundo esperava. Mas a moto é ótima. Já fiz vídeo testando várias aí. Já testei a Start, já testei a Fan, já testei... A Fan não, já testei a Titan. A douradinha e a vermelha. Tem vídeo aí no canal, vocês podem puxar pra ver. E aqui é minha opinião somente, né, mano? Espero que ela vala aí de alguma coisa pra vocês. E os colégios já voltaram às aulas, mano? Tô dando pra poder fazer um vídeo assim, parando na porta das escolas. Alguns fazem um encontro de inscritos na porta dos colégios. Vai ser massa, hein? Tentar fazer um vídeo desse qualquer hora dessas aí. Então deixa aí, mano, o seu comentário e a sua dúvida que o seu comentário pode virar um dos vídeos aqui do canal também, fechou? É isso, rapaziada. Encerrando o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a meta pro vídeo de hoje é de 500 likes, tá? Deixa muito like, já deixa o seu comentário e já se inscreva. Estamos rumo aos 50 mil seguidores. Mano, a meta do ano é acabar com 50 mil. Talvez a gente consiga até com 40, mas a meta é 50. Então vamos buscar aí 50, velho. A meta é 50 mil, então vamos buscar os 50 mil. Eu não quero saber. A gente vai conseguir chegar próximo, então. Se a gente não conseguir a meta, nós conseguimos chegar próximo. Eu sempre digo pra galera colocar uma meta alta, porque você consegue chegar mais próximo de um número maior se você tivesse colocado uma meta muito baixa. Então sempre dê essa dica pra galera. Coloca logo uma meta alta aqui e você consegue chegar um pouco próximo, né? Olha o cantinho do quebra a bola. E é isso, família. Encerrando o vídeozão aqui. Tamo junto. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui!